As restrições na faixa azul da avenida Constantino Nery começaram a valer na manhã desta segunda. De segunda a sexta, das quatro da manhã às dez horas da noite, veículos ficam proibidos de trafegar pela faixa exclusiva. Só estão permitidos ônibus, táxis, fretamentos, transportes escolares, transportes de tropa e equipamentos das Forças Armadas e guinchos. Fizemos um trabalho de orientação de 2 a 5 de julho e hoje já iniciamos com a fiscalização apenas ao longo de toda a Constantino Nery na faixa exclusiva. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana reforça. Trafegar em faixa exclusiva com veículo não autorizado é considerada infração gravíssima com até sete pontos na carteira de habilitação. A multa pode chegar até R$ 293,47. O transporte público voltou a circular pela avenida. Os condutores que trafegam pela avenida serão orientados por agentes de trânsito durante os próximos dias.